Eu queria falar um pouquinho da crise dos chips, mas antes queria que você explicasse como é que faz um chip. Tudo parte da areia prensada, se tiver uma imagem aí. A gente tem uma sequência de imagem aí para você explicar para a gente o passo a passo. Você sabe que uma vez eu fui falar que o chip era da areia ao chip, e eu levei uma carcada de um cara na internet. Ele falou, não, você não pode dizer que o microcontrolador, que o microprocessador sai de areia. Isso é mentira. Ele não sai de areia. Ele sai de silício extremamente puro. Eu falei assim, meu amigão, silício está presente na areia. É óbvio que isso é uma figura de linguagem, uma licença poética. Você não vai pegar um caminhão de areia lá na Praia Grande, recosê ele e vai fazer um processador. Não é assim. É porque vai ter mais plástico do que areia. Exatamente, né? Mas, cara, essencialmente você tem na areia quartzo. Desse quartzo você retira o silício em altíssimo grau de pureza, como está aí na imagem. Então isso aqui é uma peça... Que tamanho tem isso aqui? Isso aqui é do tamanho de dois pratos aqui. Um tamanho desse aqui. Mas aí você já... Peraí, você pegou a areia. Não, a areia você precisa de um caminhão de areia para fazer um negocinho desse. Então, desse caminhão de areia você vai filtrar para selecionar o silício. Exatamente. E aí, como é que você... Você chega numa pedra desse tamanho aqui... Mas como é que ele vira uma pedra desse tamanho? O processo... Aí vamos num ponto muito interessante. Hoje existe no mundo cinco empresas que detêm a patente de você retirar essa areia e transformar nesse pedaço de pedra, nesse pedaço de silício, com altíssimo grau de pureza. O processo químico para você arrancar a areia e transformar ele em silício com o grau de pureza necessário para fazer um semicondutor é patenteado e só tem cinco empresas no mundo. O que você está dizendo, então, é que a questão... A barreira não é tecnológica. Não. É legal. Legal. Por enquanto, legal. Cinco empresas? Cinco empresas. De onde são essas empresas? Quatro no Japão, uma em Singapura. Jura? Juro. Quatro no Japão, uma em Singapura. O mercado japonês detém 90% da produção de silício puro, que depois que está nesse estágio da imagem, se puder avançar a próxima, eles pegam essas pedras de silício puro e recosem num forno de altíssima temperatura. Altíssima quanto, você sabe dizer? 4.800 graus. Isso vira líquido, líquido, tem um tempo de resfriamento e aí depois você faz esse tarugo nesse formato. Então, tem uma máquina que, por força centrípeca, ele faz isso girar, estica e aí você tem o tarugo. Isso é polido. Isso é grandão, né? Mostra a próxima imagem. Isso é gigante. Isso aí é do meu tamanho. É, do meu tamanho. Você pega várias daquelas pedras, coloca nesse forno, derrete elas, faz a mecânica acontecer para você poder ter esse tarugão e aí você tem ele pronto. Uma vez que isso aqui está pronto, aí vem uma outra fase que é assim, assustadora. Ele pega esse tarugo que é mais alto que eu, eu tenho um metro e oitenta, ele tem dois metros e pouquinho um tarugo desse e ele fatia em lâminas extremamente finas. Aí você já está falando de fazer as bolachinhas, né? Isso. Como se fosse um LP de... Exatamente. Cada bolachinha dessa, ela tem 0,5 milímetros. Então você imagina um tarugo desse, de dois metros e meio, fatiados, quantas milhões de bolachinhas serão produzidas. Quem faz a impressão 13 conhece bem. É, exatamente, né? Exatamente. E aí, uma vez que você fatia, aí vem o grande problema da crise de semicondutores atuais. Que essa bolacha, uma vez que ela está cortada, você tem que criar aí, nesses pequenos quadradinhos, os milhões de transistores que tem no processador do seu telefone celular, né? Você pega lá o... Saiu uma propaganda recente do MacBook Pro, o novo, que tem bilhões de transistores. É, não, é um absurdo. É um absurdo. Então você tem que ter uma máquina que faça ali aparecer em cada quadradinho daquele, que cada quadradinho é um die, esse die depois vai ser encapsulado e vira um processador, tá? Só que cada quadradinho daquele tem bilhões de transistores. Então as máquinas que fazem a dopagem desse semicondutor para conseguir fazer as camadas, a metalização... E qual é o processo para isso? É uma impressão que ele faz ou não? Nós passamos por diversos processos. Você pega aquele wafer cru, recém-fatiado, faz uma primeira camada de metalização. Então a primeira coisa é que você faz uma metalização. Depois você vem com... Quem faz silk screen de camiseta vai entender bem o que eu estou falando. Você vem com uma máscara com os desenhos dos transistores... Puta, mas essa máscara é o tamanho dos buracos dela? Então, aí nós vamos chegar onde eu queria. Aí nós vamos chegar onde eu queria. Porque... Mandíbula. O nerd fica animado quando... É, cara. Então, aí a gente vai chegar exatamente onde eu queria. Porque uma camiseta, você fazer o logo do Fork lá, pegar uma marca... Sim, é um buracão. É um buracão. Você vai lá e passa. Só que nessa máscara que a gente vai colocar em cima aqui, você não vai depositar a tinta da Silk. Você vai depositar um elemento químico que faz crescer um canal P, um canal N do transistore. E você vai... Só que, cara, pra fazer um processador do celular, você precisa de 300, 400 máscaras dessas sobrepostas. E aí, você não pode colocar as 300 de uma vez. Você vai, coloca uma, cresce. Tira, vai pra outra máquina, coloca outra, cresce. E isso fica em loop até... Não, e a precisão disso... E aí, nós vamos falar de uma coisa que você publicou o artigo no UOL recentemente, né? Da pílula, que vai identificar... Da Pfizer, né? É, que vai identificar se o cara comeu, se não o cara comeu. A gente até trocou uma ideia. Falei, como é possível isso? Cara, hoje... Porque eles não abrem, né? Não abrem. Mas olha só, hoje, a empresa, assim, top de linha de fazer essas coisas, fica em Taiwan, é a TSMC. Ela tem processo fabril pra construir transistores de 5 nanômetros. Hoje, se você entrar no seu celular, baixar algum programinha que mostre a capivara inteira dele, ele vai mostrar, olha, meu processador é XYZ, tecnologia de fabricação, 5 nanômetros. Ponto. O que é 5 nanômetros? É muito difícil de... Eu tenho umas imagens... Porque, assim, hoje você tem algumas técnicas de impressão 3D que chegam no nanômetro. E aí, eu quando dou aula pra criança, eu tenho que fazer a escala, né? Exatamente, do que é o fio de cabelo, o que é a célula, o que é um vírus, o que é... Então, se você puder ir na próxima imagem, olha só. O que que acontece? Aqui, ó... Esse era um quadradinho daquele. Esse é um quadradinho daquele. Um quadradinho. Um die. Tá? Em que você tá vendo aquele monte de... Por que chama die? Putz, eu não sei o que é o die, cara. Pô, me pegou. Eu não sei, mas como é todo mundo... É D-I-E? É, D-I-E. Tá. D-I-E, tá? Então, aí o que acontece? Cada coisa colorida que você tem nessa imagem é um transistor. Na verdade, aqui, cada coisa dessa, milhões de transistores ali, tá? Só que aí vão voltar no silk screen fazendo a camiseta do fork. Pra eu fazer isso aqui com uma boa resolução, eu sei qual é o tamanho em milímetros que eu tenho que deixar. Pra eu fazer o transistor chegar em 5 nanômetros, eu tenho que ter uma máscara que permita crescer um canal PN de 5 nanômetros. E aí, Cava, a empresa que faz essas máquinas pra fazer essa máscara funcionar em cima é a ASML, hoje é a líder de mercado, a empresa holandesa, né? E uma máquina dessa pra fazer um processo de... Posso chutar? Pode chutar. 5 bilhões. Bilhões, não. Não, não, não. Uma máquina custa 400 milhões de dólares. É bem mais barato do que eu imaginava. Só que é o seguinte, você não faz um processador desse se você não tiver uma linha de produção com umas 10 máquinas dessa. Porque lembra que são várias camadas sendo colocadas? Você vai chegar nos bilhões. Vai, vai chegar. Uma máquina custa 400 milhões. A linha de produção vai chegar nos seus bilhões. Hoje, a Intel, a NVIDIA, a NVIDIA não, a Intel, a TSMC, a Samsung, todas essas gigantescas já anunciaram que estão ampliando os seus parques Fabris e quando você vê um informe que eles colocam, porque são empresas públicas, com ação na bolsa, eles têm que colocar. Bicho, ninguém coloca menos de 30 bilhões de dólares em expansão. Porque você não constrói uma fábrica nova de fazer isso sem ter 30 bilhões. Hoje, tem um mapa que a gente levantou... Mas peraí, esse equipamento, então, você já não tem mais aquela exclusividade de mercado? Não, esse não. Esse é a ASML, que é a maior fabricante, vende para quem quiser. Ponto. Qual é o problema? Aí a gente vai entrar na recursividade. Não tem semicondutor para fazer a máquina que faz semicondutor. Temos prazo de entrega. Não, mas peraí. Dessas partes que a gente está falando, o que está faltando? O que está faltando? O gargalo começa no silício, no tarugo, no wafer. Como são apenas cinco empresas que têm a tecnologia... Então, você está falando de um gargalo de produção. Isso. Não é o material que está faltando. Não, não. Areia tem. Silício tem. O problema é que... Poderia ser o químico, sei lá. Não tem como dar conta da demanda. Um dado assustador. Isso aí, toda a nossa audiência pode olhar e pesquisar. Isso é bem fácil de achar. A Sunco, S-U-M-C-O, é uma dessas cinco empresas. É uma empresa pública com operação em bolsa. Três gulgadas bem dadas aí pelo nosso público. Vai achar o report de fiscal results do fiscal year anterior. Cara, se você ler aquele documento com a devida calma, você vai verificar que eles anunciaram pros acionistas que eles estão com a produção deles vendidas totalmente até 2026. Se você, Cava, tivesse aí no bolso 40 bilhões de dólares e quisesse fazer uma fábrica de semicondutor hoje no Brasil, eu vou comprar silício wafer da Sunco. A Sunco fala, beleza, está aqui, me dá o seu pedido e eu te entrego em 2027. Porque está vendida a produção. E por que está vendida a produção? Porque a Apple, a Intel, a Tesla, todo mundo que consome esses chips e que tem poder pra pagar em advance pra uma produção dessa, chegou lá na Sunco e falou assim, amigão, você não vai vender pra esse cara, não. Me dá aqui a sua produção porque eu preciso garantir o novo iPhone que vai ser lançado ano que vem. Eles fazem isso até como política de precificação, né? Exatamente, exatamente. Então, já que não tem wafer, não adianta ter a máquina de 400 milhões. Porque mesmo que eu compre mais 20 fábricas dessa, como é que eu vou fazer essas máquinas rodarem se o wafer não chega? É como se você tivesse uma construtora querendo fazer 200 milhões de prédios. E não tiver areia, não tiver tijolo, não tem tijolo. Não adianta você ter 200 mil trabalhadores disponíveis lá, ter vendido todos os apartamentos. Não adianta. Não adianta. Então, esse é o grande gargalo que a indústria de semicondutor está vivendo hoje. É o pessoal que fabrica o wafer na base para entregar para os processos fabris. E só completando, para eu fazer aquele transistor de 5 nanômetros, eu preciso ter um sistema de litografia para 5 nanômetros. E aí a gente está chegando num limite físico. Mas e o tal Angstrom? A gente não está indo para um tamanho menor ainda? Está indo para um tamanho menor, só que agora o que acontece? Como é que é o Angstrom? Angstrom. Angstrom. O que vai acontecer? Hoje, você pega um transistor de 7 nanômetros, o canal P do canal N é separado por 30 átomos... Quanto tem um fio de cabelo? 100 nanômetros? 100 nanômetros. Tá. Acho que é legal para as pessoas terem uma referência. Um fio de cabelo, a grossura dele é de 100. Nós estamos falando de 5. 5. 5. É muito absurdo. E aí eu separo um canal P de um canal M por um canal de divisão que vai dar a polarização de 30 átomos. A gente está indo em escala atômica. Isso para 7 nanômetros. Se a gente for para 5 nanômetros, se a gente for para 5 nanômetros, ou para o roadmap que as empresas estão dizendo que agora, em mais dois anos, eu tenho um transício de 1 nanômetro... A sala limpa para isso... É um nível de pureza. Você não pode ter barba. Não pode ter barba. Não pode ter nada. Você entra num saco plástico, passa uma fita Hellerman aqui, lacra e entra. É, na verdade são os famosos, a roupinha da Intel, né? Intel deixou famosa na propaganda, tinha a roupinha deles bonitinha, né? Exatamente isso. E aí a gente vai chegar nessa escala do átomo em que eu vou ter 4 átomos separados. Aí a coisa começa a não ficar estável. Quando eu chegar no Angson, chegar nessa coisa atômica... Não estável porque a gente não vai ter precisão, é isso? Não vamos ter uma litografia com precisão suficiente, porque a barreira vai estar aí. A barreira é eu ter o silkscreen de maneira que eu consiga fazer aquele silkscreen de 5 átomos. Bicho, não dá. O material da litografia não vai ter precisão para isso. Aí morre a lei de Moore? Aí acaba aquela lei que dizia que a cada 18 meses dobrava o poder computacional, né? Não. Aí a gente vai para uma coisa que aí você vai chamar algum especialista aqui que domina bem para falar, que a gente vai chegar no computador atômico. A gente vai parar de falar aqui do transistor que é polarizado com 0 ou 1 e me dá aí toda a computação que a gente tem hoje. E a gente vai começar a olhar para o átomo. E nesse átomo eu vou olhar para uma nuvem de elétrons e vou começar a olhar nessa nuvem de elétrons as posições que o elétron tem. É, nós entramos no computador quântico, né? No computador quântico, exatamente. Nós vamos falar sobre isso aqui. A gente vai começar a olhar para o átomo eu vou 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 começar a olhar para o átomo Legenda Adriana Zanotto